Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ainda não sei a que horas você está vendo esse vídeo, mas uma coisa eu tenho certeza, você não aguenta mais assinar serviço de streaming. Porém, tem mais um chegando aí. É o Star Plus, que é o novo serviço de streaming da Disney. E aí, vale a pena assinar? É bom? O que tem de legal? Fica calmo, eu vou te responder tudo isso no vídeo de hoje. Antes da gente começar o vídeo, aquele pedido velho de guerra. É o seguinte, gente, curte, se inscreve, comenta, compartilha. Por favor, faz isso, isso ajuda muito a gente a crescer e a gente conseguir mais views e ganhar popularidade no YouTube e, é claro, continuar trazendo esse conteúdo aqui. O seu like é muito importante para mim. Star Plus. Esse novo serviço da Disney, ele não é o Disney Plus turbinado, gente, nada disso. Ele é um outro sistema de streaming que a Disney está trazendo. É muito comum o pessoal se referenciar a ele falando assim, é o conteúdo adulto da Disney. Eu sei, é sempre meio patético quando alguém faz aspas com a mão. Mas é importante falar isso. Por adulto, o que o pessoal está querendo falar é que esse conteúdo é o conteúdo que tinha geralmente nos canais Fox que foram comprados pela Disney. Não só nos canais Fox, como também no estúdio da Fox, né? O estúdio Fox de filmes. Então vão vir os filmes, séries e programas que tinham nos canais Fox e no estúdio da Fox. Bora lá, vou dar só um panorama aqui do que já tem no catálogo do Star Plus. Ele tem Simpsons, Solar Opposites, The Walking Dead, que inclusive a última temporada, né? A melhor, a última parte da última temporada de The Walking Dead só vai ser lançado no Star Plus. E, bom, informação importante. O Star Plus vai estar disponível no Brasil a partir de 31 de agosto. Teve aí um processo com o Stars Play, que é aquele serviço de streaming que você pode assinar junto do Amazon Prime Video. E aí teve um atraso e tudo mais, porque tinha uma disputa sobre quem poderia usar o nome Star. Enfim, e tudo resolvido na justiça. O Star Plus chega ao Brasil 31 de agosto. Agorinha. Daqui a duas semanas ele já vai estar aí disponível. Mas vamos lá. Recapitulando o catálogo. Simpsons, Grey's Anatomy, Solar Opposites, The Walking Dead. Isso tudo que eu falei é só do que já tem, ou seja, o catálogo que já chega com o Star Plus. Mas tem várias produções originais que estão sendo feitas ainda e que vão ser lançadas depois da estreia do serviço no Brasil. Uma delas é Only Murders in the Building, que é com a Selena Gomez e com o Steve Martin. Uma espécie de comédia ali, que são uns aficionados por programas de detetive que tentam desvendar um assassinato ocorrido no prédio onde eles moram. E o outro é I, The Last Man, que é uma adaptação dos quadrinhos que está sendo muito esperada. É talvez uma das grandes estreias aí que o Star Plus vai trazer assim que ele estiver disponível. E, bom, além disso, tem produções nacionais. Tem uma chamada Não Foi Minha Culpa e talvez a mais aguardada, que é O Rei da TV, que é uma série biográfica sobre o Silvio Santos. Não vai ser um documentário, é uma série de ficção e tudo mais, que vai ser exclusivamente sobre o Silvio Santos, que é, né, talvez a maior figura da televisão brasileira. Recentemente estava internado, mas ainda bem, já deixou o hospital. Está em casa, está bem. Essas são as produções originais que já têm lançadas. Isso porque a gente não falou dos filmes. O principal filme do acervo que chega aqui para a gente, para o pessoal que acompanha esse canal, é Deadpool, né? Ele não vai estar no Disney Plus, ele não vai estar junto dos serviços da... Desculpa, dos filmes da Marvel que tem no Disney Plus. Ele vai estar no Star Plus. E, além disso, por exemplo, Free Guy, que é um lançamento que em breve a gente vai fazer crítica aqui no canal, ainda não se sabe. Ele primeiro vai para o HBO Max, tem uma questão aí, mas isso vai ser nos Estados Unidos. E depois ele vai ser disponibilizado aonde? No Disney Plus ou no Star Plus? A ver. Mas eu acho que tem coisa aí muito bacana dentro desse conteúdo que o Star Plus está lançando. Um ponto que interessa muito ao público brasileiro é a questão dos esportes. Afinal, no Star Plus vamos ter Fox Sports e os canais ESPN. Isso por quê? Porque quando a Disney comprou a Fox, ela trouxe a Fox Sports para ela e ela já era dona da marca ESPN. E no Star Plus, além dos conteúdos ao vivo, também vão ter os programas. Mas eu sei que você não está querendo saber dos programas. O que você quer saber é das transmissões ao vivo que vão ter no Star Plus. E eu já te digo aqui, o Star Plus vai passar Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Campeonato Francês, que agora tem só Messi, Neymar e Mbappé, além da Copa Libertadores, que passa no Fox Sports. Também tem os jogos da NBA. Aqui é importante fazer uma ressalva. O que vai estar no Star Plus não são todos os jogos da NBA. São os jogos da NBA que passam na ESPN. E sim, você vai poder assistir ao vivo. Então, um dos primeiros streamings dessa nova leva que traz o conteúdo ao vivo. Mais ou menos o que tem na Globoplay com o Premiere e esses canais que transmitem futebol ou mesmo transmitem a Globo ao vivo ao longo do dia. Então, a programação esportiva também é um grande trunfo do Star Plus para chegar ao Brasil. Aí você deve estar aí. Bom, legal. O conteúdo é bacana. Eu também acho bacana. Principalmente para quem gosta de séries, tem que lembrar que vão vir as séries do FX, que certamente têm disputado com a HBO nos últimos anos, no aspecto da televisão fechada, sobre as melhores séries. Então, grandes séries. As séries do Ryan Murphy, como American Horror Story, mesmo o American Crime Story, que vai vir estreia nos Estados Unidos, 7 de setembro, a temporada de impeachment, que vai relembrar o caso da Monica Lewinsky com o Bill Clinton. Ainda não tem data de estreia no Brasil, mas pode ser que venha junto do Star Plus, ou seja, tem uma estreia simultânea, porque vai ter essa possibilidade. Tem This Is Us, enfim. Tem muita série boa. As da FX e tanto as da Fox. Então, assim, além das animações, né? Como Simpsons, que tem Simpsons Family Guy, American Dad, tudo isso, assim, são coisas muito importantes que atraem realmente um grande número de usuários e pode ser uma boa, um bom chamariz para o Star Plus. Aí que vem o grande drama. Gente, preço. Com a infinidade de streams, e o Brasil, ele está seguindo o caminho dos Estados Unidos. Ele é um dos poucos países que tem essa quantidade imensa dos grandes streams. Então, aqui a gente tem Disney Plus, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Star's Play, Paramount Plus, enfim. E eu ainda estou esquecendo de alguns. Eu falei aqui os que eu tenho de cabeça. E a chegada do Star Plus traz aí mais o serviço de streaming. A Disney divulgou os preços do Star Plus. Na verdade, ela confirmou o furo que o chipou. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Já tinha dado. A Disney foi lá, confirmou esses valores e eu vou passar aqui para vocês direitinho. O plano mensal do Star Plus é de R$32,90. Aquele que você paga por mês, né? Tranquilo. E o plano anual, quando você paga de uma vez só, você tem um desconto aí e ele vai a R$329,90. Eu acho, pessoalmente, que são valores um pouco salgados para o que oferece. Eu, por exemplo, não tenho mais TV a cabo. Eu não tenho mais TV por assinatura em casa. Na verdade, eu tenho só o pacote básico porque ele me oferece também a internet. Então, talvez, para mim, valha a pena. Principalmente por conta dos esportes. Eu estou indo para o São Paulo. Não vale mesmo por causa disso. Mas, enfim, eu estou indo para o São Paulo e eu fico acompanhando a Libertadores. E eu tento ver a Libertadores e eu estava vendo ou pelo SBT, que é a TV aberta, ou pelo canal da Comembol. Mas o canal da Comembol não passa todos os jogos. Então, eventualmente, eu ficava sem assistir Jogos São Paulo. Isso me parece interessante. por mês é um preço tanto salgado. Lembrando que você já paga R$27,90 por mês no Disney+. E aí, tchanam, que tem um grande ponto. Por quê? A Disney está trazendo um combo. Seria o Combo Plus. Não sei lá, eu inventei esse nome. Ou talvez eu não tenha inventado, eu tenha lido e estou aqui falando de novo. Esse Combo Plus significa que você vai assinar Star Plus e Disney Plus por R$45,90. E aí, cada assinatura sairia ali cerca de R$23,90 da R$22,95. Enfim, né? Eu não sou bom de matemática. Quem for, faz aí as contas. Mas eu acho que isso dá aí uma certa noção, uma certa ideia do que a gente está falando, não é mesmo? Dá para você baixar um pouco o preço fazendo essas assinaturas conjuntas. A minha avaliação é que o catálogo é ótimo. O preço da assinatura conjunta me parece interessante, porque a gente consegue baixar ele um pouquinho. Mas o preço individual pareceu um pouco salgado. Não sei o que vocês acharam. Deixe aí nos comentários. Eu, pessoalmente, quero assinar. Pelo menos para testar e ver como é que vai funcionar, sobretudo a transmissão ao vivo. O Globoplay, por exemplo, tem muito problema em fazer transmissão ao vivo dos jogos. Vamos ver se a Disney com o seu aplicativo consegue fazer algo mais interessante, não travar tanto, não ter tanto delay. Enfim, gente, é isso tudo que eu podia falar sobre o Star Plus, que está para chegar dia 31 de agosto. É isso. E eu deixo aqui uma outra questão. Será que a gente tem grana e tempo para assinar esse tanto de serviço de streaming? Mas calma, isso é assunto para um outro vídeo, para um outro papo. É isso aí, galera. Peço de novo que você deixe seu like, comente, compartilhe e, por favor, se inscreva no canal. É isso aí e até o próximo vídeo.